O presidente Temer autorizou que nós seguíssemos o estudo de uma apresentação que fizemos a ele de um novo programa social do governo federal. O governo brasileiro, nos últimos anos, ele cuida do déficit de quantidade habitacional, ou seja, do número de brasileiros que não têm a sua habitação. É um programa extremamente importante que nós vamos avançar, aperfeiçoar. Agora, também há no Brasil milhões de residências que têm condições precárias e que o governo precisa olhar para esse déficit de qualidade. Então, é nesse ponto que nós tivemos a autorização do presidente de apresentar o Brasil ao país. Em determinado momento, dentro de uma equipe que está em construção, um programa que permita que o governo federal entregue algo que vai ser, que vai ser, devido a titulação, no momento certo, um programa que as pessoas, as famílias sejam ajudadas a fazer as reformas dos seus imóveis. Um programa que atende famílias de zero a três salários mínimos, famílias de baixa renda, que possam utilizar essa ajuda do governo federal para o reboco, para a pintura, para projetos elétricos, hidráulicos, para a reforma do telhado para a fossa sanitária, para a construção e melhoria de qualidades sanitárias no seu banheiro. Enfim, melhorias habitacionais em que o governo federal passe a olhar com outra atenção os milhões de brasileiros que vivem em algo que entra na estatística como residência, tem a importância como residência para o brasileiro, mas está em condições muito aquém do que permite o mínimo de qualidade de vida e conforto àquela família. É esse o foco que nós queremos como um instrumento complementar ao Minha Casa Minha Vida, continua o programa Minha Casa Minha Vida, e vamos também atender aqueles que, de alguma forma ou de outra, já têm a sua residência e que, de zero a três salários mínimos de renda, precisam de uma ajuda para melhorar as condições de vida de sua residência. Agora, é um programa que ainda está sendo elaborado, pensado dentro do Ministério, mas já há algum direcionamento, por exemplo, em relação a quanto será de recurso disponibilizado para cada família? A família vai pagar por esse recurso? Ele vai ser subsidiado? Detalhes desse tipo? A ideia é, primeiro, nós temos modelos que têm um resultado importante no estado de Goiás e no estado do Pará. Todos esses dois modelos são modelos que inspiram o programa e nós estamos montando uma equipe que possa avançar no detalhamento. A ideia é que, de zero a três salários mínimos, não haja qualquer, não seja nada na área de financiamento, seja um recurso entregue a essas famílias para a melhoria habitacional. Quem sabe, numa outra fase, para uma faixa de renda um pouco maior, possa haver algo compartilhado. Mas é tudo ainda embrionário a ser apresentado no momento certo. Inclusive, a questão de orçamento, de limite orçamentário, a depender de como ficou o modelo do programa ou como o Ministério da Fazenda e Planejamento, com autorização do presidente, pode priorizar os recursos para o programa. O importante é que nós temos que desenhá-lo do ponto de vista legal, deve haver alguma alteração na legislação e que o processo de fiscalização seja eficiente em relação à aplicação desses recursos. Acho que o programa onde funciona, nos governos dos estados, onde ele tem a sua aplicação já há algum tempo, é um programa exitoso e que mostra que traz um grau de satisfação e melhoria de qualidade de vida das famílias. A melhoria de qualidade da residência significa a melhoria da qualidade de como as crianças utilizam aquele ambiente para estudar, a melhoria de todo o ambiente familiar que tem um reflexo direto no resultado da vida da família. Além desse aspecto social, a gente também pode considerar essa medida como uma incentivadora da economia no momento que a gente passa por recessão? Não tenho a menor dúvida. E essa é outra preocupação que nós temos e que o presidente tem. Nós vamos permitir um fluxo de um novo volume de dinheiro em uma indústria que tem e fomenta emprego. A indústria de material de construção, na ponta, vai gerar mais empregos. Nós vamos gerar mais empregos nas casas que vendem material de construção. E nós vamos numa contrapartida da população que recebe, possa vir a receber esse tipo de ajuda. Vai ter a contrapartida de poder também se envolver na construção e na obra do seu imóvel. Não deixa de ser uma contrapartida, onde a mão de obra corresponde, geralmente, em torno de uma obra dessa acabada, a um pouco mais de 50% da obra. Então, é uma correlação entre Estado e cidadão. Onde o Estado entra com material, a família com a sua mão de obra, com o envolvimento de todos, é algo positivo para a sociedade. E há uma previsão, ministro, de quando vai ser lançado o programa? Bom, nós temos agora a formação de um grupo, nós esperamos em 60 dias ter um desenho mais acabado para apresentar o Presidente da República, para a partir daí, se for necessário, recorrer ao Congresso Nacional e aos mecanismos necessários para dar configuração ao programa. Nós queremos fazer o mais já possível, se possível, no ano de 2016. Senão, está com o programa pronto para iniciarmos em 2017, esse novo programa social do Governo Federal. Agora, ministro, falando do Minha Casa Minha Vida, o governo pretende retomar a construção de obras que estão paradas ou fazer novas unidades ainda esse ano? O Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, ele segue firme. Nós já contratamos mais de 200 mil unidades esse ano. Nós vamos para uma projeção que atende metas de algo como 400 mil unidades. A faixa 1, que é a faixa de baixa renda, enquanto em 2013 o governo afastado contratou algo próximo a 400 mil unidades, chegando a quase 400 mil unidades, esse ano o governo afastado contratou zero. Ou seja, o governo afastado tirou os recursos do Minha Casa Minha Vida da faixa 1. Qual o propósito nosso agora? Nós temos 67 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, paralisadas. Nós vamos priorizar a retomada dessas obras. Nós estamos, semana que vem, lançando, retomando a obra de 5 mil unidades. No mês de julho, outras 5 mil e tentando montar, junto com a Caixa Econômica Federal, um cronograma de reativação dessas obras. Fora isso, existem mais 15 mil unidades de habitação popular que estão incluídas em grandes obras do PAC, em obras de saneamento, obras de macrodenagem, que para acontecer precisa haver o atendimento de um número de famílias, ou seja, uma construção de habitação que estão também paralisadas. Nós queremos pegar essas obras de habitação que estão vinculadas à obra do PAC, levá-la para Minha Casa Minha Vida. São 15 mil unidades dessa forma que vão custar à sociedade brasileira algo como 1 bilhão e 200 milhões de reais. O presidente da República determinou uma prioridade nesse assunto. Nós já conversamos com o Ministério da Fazenda, estamos montando um cronograma, um fluxo que permita a retomada também dessas 15 mil unidades. Então, nós estamos falando algo aí como mais de 80 mil unidades paralisadas, que nós estamos retomando para entrega a essas famílias que estão nessa grande expectativa. Sim, são obras paralisadas. E há previsão de contratação de novas unidades por enquanto? A prioridade antes da contratação de novas unidades é não deixarmos que essas que estão paralisadas fiquem entregues a esmos ou fiquem esquecidas. Não vamos fazer. Paralelo a isso, o lançamento de novas unidades no Minha Casa Minha Vida 3, nós vamos e estamos procurando aprimorar novos elementos que possam contribuir com a eficiência do projeto. Nada que permita, nada que impossibilite que nós possamos dar seguimento com o andamento do Minha Casa Minha Vida. Exemplo, nós somos um país imenso, de dimensões continentais. Não há porquê as normas do programa de construção do Minha Casa Minha Vida ser a mesma sem respeitar a regionalidade. Então, o programa, por exemplo, tem a obrigação de entregar habitação com aquecimento solar. Obviamente que o aquecimento solar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma importância. E ele é menos necessário em regiões, por exemplo, como o Maranhão. Como permitir que, respeitando os custos de obras, possa se fazer alteração por outras opções regionais. De repente, um outro tipo de piso, um outro tipo de configuração. Então, nós vamos abrir para outras considerações também as alternativas de construção do Minha Casa do programa. Certo, ministro. Também há unidades já prontas, esperando prontas para serem entregues. Já tem um cronograma de quando essas entregas serão retomadas? Já estamos fazendo. Esse mês de junho já foram milhares de unidades entregues. Em julho, vamos dar sequência. Esse ano, nós temos mais de 200 mil unidades a serem entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida. E vamos manter um fluxo importante disso. O importante também é lembrar que existe um conjunto grande de unidades que estão prontas e ainda não foram entregues por questões outras, operacionais. Ou por falta de hábitos, ou por falta de ligação, alguma ligação da concessionária de energia, ou de abastecimento d'água, ou algum problema legal, ou invasão, que também está sendo atacada pelo Ministério e pela Caixa para buscar as soluções para que possam permitir que essas unidades sejam entregues o mais rápido possível. Agora, ministro, logo quando o senhor assumiu o Ministério, o senhor editou um decreto que suspendeu o Minha Casa Minha Vida da área rural e o Minha Casa Minha Vida entidades urbanas. Por que aconteceu isso? Recentemente o senhor editou um novo decreto sobre Minha Casa Minha Vida área rural. E o que mudou, então, desse área rural para o anterior? Bom, primeiro, o Minha Casa Minha Vida entidades representa um pouco mais de 1% de todo o programa. Não por isso ele não deixa de ser muito importante. Segundo, nós temos o Entidades Rural e temos o Urbana. É importante dizer que o programa nunca foi suspenso. O que nós suspendemos foi uma seleção. Nós já contratamos mais de 14 mil, em processo de contratação, de 14 mil unidades no programa Minha Casa Minha Vida entidades urbana, e mais de 18 mil em processo de contratação no Minha Casa Minha Vida entidades rural. O que é que nós fizemos? Nós suspendemos para compreender o que era aquela decisão tão no final do governo e como podíamos melhorá-la. O Minha Casa Minha Vida entidades rural, nós já repusemos, já republicamos o decreto. E o que é que mudamos? Havia um sistema de pontuação que permitia que fosse prestigiada a entidade A em detrimento da unidade B. Nós tomamos uma decisão de permitir uma disputa mais igual. Retiramos o sistema de pontuação, de modo que não se direciona mais para ninguém. Todos entram com as mesmas condições de apresentar os seus projetos. Algo mais justo e menos direcionado. E não direcionado. Segundo, havia possibilidade de entidades rurais contratar até mil unidades. Obviamente, todos vão concordar que uma entidade rural que tem... Contratar mil unidades com uma média de três, quatro pessoas por unidade, nós não estamos falando de uma entidade rural, nós estamos falando de uma mega empresa. Nós sabemos que tem municípios no Brasil que têm menos de cinco mil habitantes. A ideia nossa foi reduzir a possibilidade de contratação de mil para, no máximo, 500, no caso da rural. Por quê? Porque, além de ser compatível com os projetos possíveis de ser feitos, nós democratizamos e permitimos o dobro de participação de entidades. E uma democratização maior, e uma participação maior de entidades que pleiteiam o Minha Casa Minha Vida na área rural, de entidades rural. E, no caso do Minha Casa Minha Vida, entidades da parte urbana, nós estamos reeditando nos próximos dias o decreto, garantindo que todas aquelas entidades que participaram da seleção sejam novamente contempladas. Mas com que características? Nós vamos dizer que, para que a contratação se dê, essas entidades não podem ter pendência com contratos anteriores. que elas tenham que estar em dia com as suas obrigações, com contratações anteriores. Que só assumam uma nova contratação se tiver prestado, tiver completamente em dia com a sociedade, na prática, em dia com a sociedade, com aquele contrato que foi feito. Algo que dá mais segurança e o que a sociedade moderna exige. Que, quando o poder público contrata, entrega dinheiro público a quem quer que seja, que a contraprestação do serviço seja feita. Acho que isso é algo que vai ter, vai dar mais proteção à sociedade e ao dinheiro público. Então, há uma preocupação do governo atual em relação à transparência e a correta utilização desses recursos. Perfeito. Transparência, utilização correta dos recursos públicos e, efetivamente, a entrega da habitação popular prometida a alguém que está naquela expectativa, com os investimentos que a sociedade está fazendo, entregando dinheiro público para isso. Para a situação, compartilhando dinheiro público para isso, energia E, efetivamente, a fabrica de taxa e determinados�renouvertes.